PSB, PSB, senhor presidente, é uma questão séria aí agora, porque esta emenda número 6 cuida de competência da justiça eleitoral e da justiça comum. Acontece que, por força do artigo 121 da Constituição, competência de justiça eleitoral só pode ser modificada por lei complementar. E nós estamos aqui falando de uma lei ordinária. Eu sou totalmente favorável a urgentemente nós aprovarmos uma lei complementar definindo a competência eleitoral e comum. Sou totalmente favorável. Porém, do jeito que está aqui agora em lei ordinária, eu acho, senhor presidente, uma pura perda de tempo. Não vai passar, isso não existe. Aliás, vamos dizer que a gente não sabe nada de direito que a casa aqui. Então é um equívoco muito grande continuar mesmo nessa votação. Não por causa da forma, sou pelo mérito, sim, urgentemente.